Voltamos ao apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. E agora você acompanha as informações sobre o tempo. Confira qual será a previsão para este domingo para os gaúchos. Neste domingo, uma frente fria avança lentamente pelo Rio Grande do Sul e pode provocar temporais na parte sul do estado. A instabilidade também atinge a região norte. Nas demais áreas não deve chover. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo fica ensolarado e não há risco de chuva. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. Em Farroupilha, os termômetros marcam entre 19 e 25 graus. Em Três Coroas, a mínima também é de 19 e a máxima de 25. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 19 e 24 graus. Em Pinhal, mínima de 20 e a máxima atinge os 23 graus. Nesta semana, aqui no Conexão, nós falamos sobre os mais diversos assuntos para deixar você muito bem informado. Nós começamos a semana falando sobre o aumento do número de atropelamentos no estado. No quadro Conectados, você conferiu alguns pontos de vista a respeito de novas práticas jornalísticas. E você também acompanhou uma matéria sobre a influência dos jogos violentos para o desenvolvimento do ser humano. Agora, então, a gente aproveita um pouco para relembrar mais sobre esses temas. Acompanhe! O Conexão começou a semana falando de um assunto muito importante. O aumento do número de atropelamentos no estado. Segundo o DETRAN-RS, até julho deste ano, foram contabilizadas 244 mortes por atropelamentos nas ruas, avenidas e estradas de todo o estado. O que representa mais da metade do total que foi registrado em 2012. Além disso, o Rio Grande do Sul é o estado em que mais cresceu o número de atropelamentos fatais. Na reportagem, você conheceu casos de pessoas que passaram por isso e ainda como evitar essas situações. O pedestre tem duas situações. Ao atravessar na faixa de segurança, o condutor pode orientar. O pedestre deve atravessar na faixa, mas também tem que ter cuidado fora da faixa de segurança quando o pedestre vai atravessar, porque inadvertidamente o pedestre pode atravessar fora da faixa de segurança. E pelo fato do condutor ter recebido, ter estudado, recebido orientação sobre procedimento de comportamento no trânsito, coisa que o pedestre não recebeu e o pedestre sempre é a vítima, então a responsabilidade do condutor é muito maior para que a gente consiga preservar a vida do pedestre. E por outro lado, também, este comportamento do condutor vai auxiliar na educação do pedestre para que ele atravesse na faixa de segurança, tornando o trânsito mais seguro, com menos pedestres atravessando fora da faixa. Essa semana também aconteceu na Unicinos, no campus de São Leopoldo, a aula inaugural dos cursos de comunicação. A palestra contou com a presença de Bruno Torturra, cofundador do Mídia Ninja, e com o professor e pesquisador Fábio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santo. Em entrevista à Rádio Unicinos, eles falaram sobre as formas de jornalismo praticadas e ainda sobre a cobertura de manifestações que aconteceram recentemente em todo o Brasil. Eu acho que a gente faz, sim, o jornalismo. A gente pode discutir se tudo o que a gente faz é. Eu acho que talvez não. Existe muito ativismo mais puro mesmo. Mas eu acho que a discussão mais interessante é a gente abrir o que é o jornalismo hoje em dia, enfim. Então, como é que a gente vai estabelecer essa fronteira clara? Vai ser a apuração? Vai ser um editor? Vai ser o chefe? Vai ser um veículo? Vai ser o quê? Onde ele começa, onde ele acaba, o jornalismo. O quadro Conectados dessa semana trouxe à tona uma discussão a respeito das novas práticas jornalísticas. Bruno Torturra, jornalista do Mídia Ninja, e o pesquisador em comunicação Fábio Malini conversaram com os estudantes e também com o Daniel Grudzinski, que comandou o Conectados dessa semana. O que a gente tem feito com as transmissões ao vivo, sobretudo, acho que é mais a extração de material bruto, né? Material bruto das ruas e que demanda contexto e reflexão depois que aquilo é captado. Essa possibilidade de construir um campo elástico de audiência, mesmo que pequeno, pode provocar um certo tipo de comunicação, que é uma comunicação bastante radical, que é uma comunicação de rua, em que ela liga o seu Twitter ao seu celular e faz um streaming de vídeo, faz fotos, textos, e acaba trazendo o que está na rua, que vai para a rede. Há um mês, o assunto tomou conta de vários meios de comunicação. O menino de 13 anos é o principal suspeito da morte de quatro familiares. E um assunto surgiu junto aos mistérios para este caso. Logo nos primeiros dias, apontavam como um possível motivador o fato do estudante gostar de jogos violentos. E essa não é a primeira vez que o assunto é ligado a crimes bárbaros. O jogo não vai ser ocupado, mas ele pode, assim como um filme na TV, assim como um cinema, assim como um livro, uma história, ele pode desencadear uma situação de ele entrar naquele contexto. A questão que envolve esse juízo de realidade, de valor, o juízo moral, ele é um elemento que muitas vezes antecede o jogo. E pode não ser percebido na vida inteira da criança, e ela pode ser exposta a uma situação, e isso desencadear uma situação que ela não sabe lidar ou dar conta. E isso não é um problema do jogo, é uma questão do desenvolvimento da criança. E o Conexão Unisinos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir dessas e outras edições do nosso canal, youtube.com.br, TV Rádio Unisinos. Participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br TV Unisinos e também no facebook.com.br Unisinos FM. O Conexão volta na segunda-feira, no meio-dia e trinta. Um bom final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.